Um dos efeitos da sentença condenatória é o perdimento em favor da união de bens e instrumentos utilizados na prática do crime. Essa previsão está lá no artigo 91, inciso 2, a linha A do Código de Processo Penal. Mas e quando o réu celebra a transação penal, cumpre com todas as obrigações e ao final o processo é extinto. Mesmo assim, pode ocorrer o perdimento de bens e instrumentos em favor da união? Não, não pode ocorrer. Isso porque a transação penal não apresenta o mesmo efeito da sentença condenatória, esse efeito previsto lá no artigo 91. Como a transação penal não produz esse efeito da sentença condenatória, porque não trata sobre o mérito, seria ilegítimo ao magistrado decretar o perdimento de bens ou instrumentos em favor da união. Inclusive, esse tema foi objeto de julgamento no STF. Foi julgado o Recurso Extraordinário 795.567, de relatoria do ministro Teori Zavascki, julgado em 28 de 5 de 2015. Nesse recurso extraordinário, constou o seguinte texto. Os efeitos jurídicos previstos no artigo 91 do Código Penal são decorrente de sentença penal condenatória. Tal não se verifica, portanto, quando há transação penal. Artigo 76, Lei nº 9.099, de 95, cuja sentença tem natureza homologatória, sem qualquer juízo, sobre a responsabilidade criminal do aceitante. Solução do caso. Tendo havido transação penal e sendo extinta a punibilidade ante o cumprimento das cláusulas nelas estabelecidas, é ilegítimo um ato judicial que decreta o confisco do bem motocicleta, que teria sido utilizado na prática delituosa. Logo, se o réu celebra a transação penal, não pode ocorrer esse efeito do artigo 91 do perdimento dos bens, pois a decisão que homologa a transação penal não possui os mesmos efeitos da sentença condenatória.